Olá, vamos conversar? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história do homem, a onça e o jabuti. Até daqui a pouco. Olá, Biblionautas! Hoje a história é o homem, a onça e o jabuti. Essa história me lembra muito outras histórias que eu ouvia da minha avó. Ela falava da onça e o macaco, a onça e outros personagens. E aqui tem uma história muito divertida envolvendo a onça, esse personagem, né, que eu já ouvi muitas outras histórias, o homem e um jabuti. É um reconto de Manuela Pamplona e as ilustrações de Sidney Meirelles. Então, vejam que linda ilustração que temos aqui. Olha só, essa é a ilustração de Meirelles, certo? Sidney Meirelles. Bom, o homem passeava pela floresta quando de repente ele ouviu um grito, um pedido de socorro e ele foi ao encontro, né, dessa voz para descobrir o que que estava acontecendo. E ele pensou, né, alguém está em apuros, precisa de ajudar. E ele foi chegando mais perto e verificando que ali tinha algo muito estranho. De repente, ele ouve um rosnar forte dizendo, me acuda, por favor, me ajude. Estou aqui presa e não tem como sair daqui. E o homem teve medo, mas, puxa, se eu tirar você daí, você vai me comer, vai me matar. E a onça, mais do que esperta disse, não, mas como assim? Matar? Matar um amigo? Não. Isso não é coisa que se faça. O homem ficou meio desconfiado e a onça começou a chorar. E ele falou, ah, mas eu tenho um filho, se eu ficar aqui, os meus filhos vão morrer de fome, porque eu não tenho quem alimente. E o homem começou a ficar assim, né, puxa, será que ajuda ou não? Aí a onça apelou. Ela disse, ah, você não tem filhos, você vai me deixar morrer e, por consequência, os meus filhotes. E o homem pensou nos seus filhos e resolveu ajudar a onça. Aí, quando ele conseguiu soltar a onça da armadilha, ela imediatamente agarrou o homem e disse, eu estou, estou há tanto tempo presa que já não tenho forças para caçar. Não me leve a mal, meu amigo, mas você vai ser o meu almoço, disse a onça, arreganhando os dentes e prestes a atacar o homem, quando ele disse, isso não é justo, disse o homem, vai te dar indigestão. Comer sem merecer dá uma indigestão danada. E a onça, indigestão? Como assim sem merecer? Eu estou preso aqui por causa de um homem. Então, se um homem me prendeu e agora eu estou solto, é nada mais justo do que comer um homem e matar minha fome. Mas o homem não se deu por vencido, né? A arte manha da onça é muito boa, mas ele pensou, o que é justo para você não é justo para mim. Então, vamos perguntar para alguém que esteja fora desse rolo se essa tua história, ela é justa ou a minha. E com medo da indigestão, a onça foi com o homem procurar alguém que desse o impasse. E eles encontraram o jabuti. Só que, esperta como a onça é, ela acabou colocando o jabuti na mão enrascada. Vejam só. Mas à frente, numa clareira, encontraram o jabuti, a que a onça explicou toda a história e finalizou. E eu estou faminta. Se não for justo comer este homem, é você quem eu vou aboquenhar. E o jabuti ficou indeciso. Eu vou ser justo com esse homem e me livrar da boca da onça, ou eu vou ser justa com o homem e vou virar uma refeição dessa onça. Então, aí ele começou a pensar o seguinte. Bom, dona onça, vejo que você está faminta mesmo, pois a fome te impede de falar coisa com coisa. Você não está falando nada direito, nada faz sentido. Essa história que me contou não faz sentido algum. E a onça, como não faz sentido? Como assim? Ora, o jabuti explicou. Não vejo aqui nenhuma árvore que seja possível pendurar armadilhas dessas. A barriga da onça roncava e a fome apertava. O mau humor ficava grande. É porque não foi aqui, jabuti. Foi do outro lado da clareira. Do outro lado? Mas, que outro lado? Disse o jabuti. A onça, com pressa em resolver aquilo e matar logo a fome, pensou. Vem aqui, jabuti, eu vou te mostrar onde é esse lugar, onde está essa árvore e eu preciso resolver isso logo. E lá foram eles pela floresta, para que a onça mostrasse para o jabuti onde foi e resolvesse em rosco. E os três voltaram para o lugar onde o homem tinha soltado a onça e desfeito a armadilha. E eles ficaram ali, né? Olha a cara deles. Ficaram ali, ouvindo toda a história de novo. A dona onça contou e o jabuti, mas dona onça, isso não faz sentido. Olha só essa armadilha. Ela está desfeita. Como é que você poderia estar presa aí se ela está desfeita? Ah, seu jabuti, você é muito burro mesmo, né? Eu vou te mostrar, vou te mostrar como é que foi. Vem cá, homem, me ajude. Eu vou me prender de novo aqui nessa armadilha. Você vai me puxar, vai puxar a corda e vai me prender. E eu vou mostrar para o jabuti como é que eu estava antes de você me salvar. E assim aconteceu. O homem e o jabuti conseguiram prender a onça novamente na árvore. E a história termina dessa forma. Eu vou ler para vocês. E assim, com a ajuda do homem, a onça ficou pendurada de cabeça para baixo na armadilha. Como quando foi encontrada. Foi aí que o jabuti deu a sua opinião. Justo, justo mesmo, é você ficar aí presa. Até aprender que não se paga o mal com o bem com o mal. Vamos embora, amigo homem. Porque hoje nem eu nem você seremos o almoço de onça. E assim acabou a história. A onça burra, né? Ela chamando o jabuti de burro e ela que foi a burra. Gente, tem toda aquela parte de brincadeira, né? Tem um CD aqui no final para ouvir essa história. E aqui tem mais uma coisa sobre folclore, que é aquela brincadeira de você pegar o osso de galinha, puxar e quem tirar o maior pedaço tem a sorte. Ou então pegar um cílio, juntar o dedo com outra pessoa e o cílio ficando preso na mão de uma pessoa. Essa pessoa que terá sorte. Bom, essa é a história do homem, a onça e o jabuti. Se você gostou, dá um curtir. Se não gostou, dá um curtir. Se não gostou, pode dar um dislike. Dá um descurtir. Mas isso tudo vai ajudar o canal a ficar mais forte. E você me ajuda. Certo? Amanhã teremos um outro vídeo, que a história será a história da mandioca. Tchau, tchau. 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 Tchau.